Olha, ontem aconteceu a estreia do Alto de São João em Açú. O espetáculo conta a história do padroeiro da cidade, além de retratar bem a fé do povo. O Alto de São João em Açú estreou na última quinta-feira e segue até o próximo domingo, dia 9 de junho. O espetáculo relembra a história do padroeiro de Açú, São João Batista, e resgata pontos importantes como a devoção à Beata Lindalva, as manifestações culturais e sociais e os baobais com toda a sua ancestralidade. A novidade é que este ano o espetáculo recebe o apoio da TCM e toda a nossa transmissão, com qualidade da nossa marca. Nós vamos estar lá fazendo alguns aftermoves, produzindo alguns materiais. No dia 17 de junho nós vamos exibir o Alto de São João na tela da TCM, que vai ser um plus para a nossa negociação com todo esse apoio que a gente tem dado para o Alto de São João, do Açú. Neste ano, em sua sétima edição, o espetáculo está sendo dirigido por Diana Fontes e apresentado no anfiteatro Arcelino Costa Leitão, bem no centro de Açú. O público pode acompanhar as apresentações a partir das oito horas da noite. Queria também dizer que é o primeiro ano, que é pela lei de incentivo Câmara Cascudo, que é a lei estadual de incentivo à cultura. Então, a gente precisa muito fazer essa parceria público-privado, que facilita, né? Ajuda a prefeitura junto com empresas que doam seus impostos. É renúncia fiscal. Em 2024, o espetáculo inova e acaba apresentando elementos resgatados da própria região. Por noite, a expectativa de público é de pelo menos mil pessoas assistindo ao Alto de São João. E você também pode acompanhar tudo isso aí de casa, através daqui da TCM. São mais de 30 pessoas no elenco do Alto de São João Batista, que faz parte da programação dos festejos alusivos ao Padroeiro da cidade. Então, vocês vão ver, com certeza, uma história linda, uma participação popular dos artistas locais. E isso é valorizando a nossa cidade, a nossa cultura e a nossa fé.